Fala, pessoal! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Alexandre Rebelato aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da nossa iniciativa aqui da Lato, Indicadores Econômicos. Qual é a função, qual é o real objetivo nosso aqui da Lato com essa iniciativa? É auxiliar todos vocês em relação ao conhecimento prático, pragmático, dos principais indicadores que movem a macroeconomia global e ajudá-los na tomada de decisão. Então, mais do que uma iniciativa educacional, é uma iniciativa também prática. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre encomendas à indústria nos Estados Unidos. É um indicador relevante. Importante vocês saberem o seguinte, antes de mais nada, a economia dos Estados Unidos é muito pautada por serviços. Aproximadamente 74% de um dos principais índices de inflação nos Estados Unidos, o CPI, é composto praticamente por serviço e todos os sub-itens relacionados a serviço. Aproximadamente 26%, 27% de tudo o que faz os Estados Unidos está relacionado à indústria. E isso, obviamente, envolve balança comercial, exportação, enfim, dos vários produtos que os Estados Unidos produz. Então, isso termina sendo um indicador, um termômetro de como está a economia dos Estados Unidos, especificamente relacionado à indústria. Tá bom? Vamos lá, vamos adiante. Afinal, o que são as encomendas à indústria? Que é um indicador que a gente monitora muito aqui como traders na Latos. O nome original desse relatório é Full Report on Manufacturers, Shipments, Inventories and Orders. Ou simplesmente Factory Orders. Na verdade, esse nome complicado aí é o nome do relatório. Vocês têm aí uma fotografiazinha de como é esse relatório que está disponível para quem quiser acessar. E ele é praticamente o principal documento que sai de maneira mensal, onde a gente pode acessar qual é o status da indústria aqui no mês anterior. Então, informações como produtos duráveis, produtos não duráveis também, todas as segmentação por indústria, setor, performance em moeda, performance percentual. Ele te dá ali todas as métricas necessárias para saber como é que esse segmento industrial está performando. Quem faz isso, quem é responsável, a instituição, o órgão responsável por isso, de novo, assim como outros indicadores, é o Census Bureau dos Estados Unidos. E ele tem um calendário de divulgação bem programada. E geralmente ocorre na primeira semana do mês seguinte ao mês de referência. Vamos lá, como que ocorre a coleta dos dados para montar, analisar e realizar toda essa metodologia estatística para que a gente tenha um indicador. Então, na verdade, ali é feito através de pesquisa setorial mesmo. Então, inúmeras indústrias recebem essa pesquisa, elas são previamente cadastradas, aceitam ali fazer parte desse relatório. Obviamente, existe uma metodologia de critérios que são super complexos do ponto de vista matemático. Eles estão 100% acessíveis no site para quem quiser, tiver a curiosidade de conhecer um pouco mais. E eles basicamente reportam, colhem, eles colhem depois, analisam e depois reportam ali o sumário, as conclusões relacionadas a novas encomendas para a indústria, remessas, estoques, encomendas que não foram eventualmente entregues ainda, ou seja, entregas pendentes. E depois de várias, inúmeras validações ali, eles publicam o dado para a gente, que é do mercado, saber interpretar como esse dado está influenciando a economia nos Estados Unidos. Dados que não são coletados, não são considerados, podem ser, assim, tudo que é relacionado ao setor de serviço, o setor de serviço é feito com uma outra metodologia, com uma outra forma, com outros clientes e empresas, assim por diante. Setores não manufatureiros, como agricultura, mineração e construção, obviamente, não tem a necessidade, não faz parte do ponto de vista da indústria. Dados de empresas de pequeno porte também são desconsiderados. A avaliação de pequenas empresas é feita com uma outra metodologia, um outro setor, mas, de fato, não contribui para fazer grandes movimentações nos principais índices que a gente opera aqui no ecossistema Latos. Essas pequenas empresas, médias empresas, elas compõem um outro índice, um outro relatório, mas a gente não vai cobrir agora, tá bom? E também transações internacionais, que, como importações e exportações, a gente sabe o que está sendo fabricado, mas o que é realmente feito como exportação e importação é balança comercial, que é um outro indicador. Mas a gente tem muita noção do que está acontecendo e de como esses produtos estão sendo vendidos internacionalmente através desse dado da indústria. Obviamente, existem ali inúmeras verificações, metodologias, mas existe, obviamente, um canal aberto, comunicação constante com todas as empresas que são participantes dessa iniciativa de reportar dados para que se possa divulgar esse indicador econômico, tá bom? Falando ali de informações que fazem parte desse indicador, desse grande relatório, obviamente, a gente tem ali três grandes pilares, o total de encomendas, e dentro do total de encomendas, a gente olha muito a separação, a segregação entre produtos duráveis e produtos não duráveis. Produtos duráveis ali, geralmente, o tamanho do negócio, como a economia está performando e como a população está absorvendo produtos como veículos, eletrodomésticos, equipamentos industriais. Interessante falar aqui de equipamentos industriais porque também é uma maneira indireta que a gente interpreta para saber o quanto as empresas estão investindo em CAPEX, ou seja, em capital próprio para aumentar produção, o que também traz sinais de expansão e ou contração da economia nos Estados Unidos. E a mesma metodologia serve para qualquer economia. A gente está falando especificamente dos Estados Unidos pelo fato de operar diariamente o mercado americano, mas pode ser interpretado para qualquer economia. E aí, dentro de total de encomendas ainda, os produtos não duráveis, com uma atenção especial, por exemplo, a health care, a saúde, medicamentos, que termina sendo um dos itens mais consumidos nos Estados Unidos. Isso também direciona um pouco das nossas conclusões em ativos que a gente opera nos Estados Unidos. Outro pilar seria encomendas por setor. Então, a gente tem essa avaliação mais setorizada. Então, os principais são transporte, maquinário e eletrônicos. E o terceiro e último pilar, não menos importante, seria fazer uma segmentação por fase de produção. Então, a gente tem novas encomendas, a gente tem encomendas em aberto que serão entregues no futuro. Então, isso dá uma perspectiva de como serão os próximos meses. Remessas e também, por último, os estoques. Impacto com relação à economia da encomenda à indústria, elas são inúmeras. Eu vou citar aqui as principais, mas, obviamente, planejamento de produção. Conforme você tem maior encomenda, você pode intuir que toda a cadeia anterior está comprometida, está muito ativa. A produção está em alta. Isso significa várias coisas, como, por exemplo, a possibilidade de maior emprego, possibilidade de maior consumo de energia, matriz energética como um todo. Você significa, eventualmente, salários, pressão salarial, relacionamento com sindicatos, que é muito forte nos Estados Unidos. Então, são vários desdobramentos que a gente pode pensar a partir do planejamento de produção. Além disso, o investimento em capital. O investimento em capital, obviamente, move todo o setor de maquinário, indústrias que dedicam-se à fabricação, desenvolvimento tecnológico de novas máquinas. Também envolve bancos com pedidos de linhas de crédito para a compra de máquinas que são mais caras. Enfim, também é um indicador de crescimento econômico. A gente pode tranquilamente concluir que quanto maior encomendas à indústria, maior atividade industrial e, por consequência, maior atividade econômica. Planejamento de políticas também, como eu falei agora de sindicato, toda a questão ali, entre aspas, do Ministério do Trabalho. Enfim, tem uma parte política econômica envolvida também, junto com o setor privado e público. Então, muita coisa pode ser estudada, entendida nesse sentido. Obviamente, o mercado de ações, falando um pouquinho mais de mercado financeiro, mercado de ações, a gente tem ali o segmento industrial dentro do S&P 500. O S&P 500, para quem não sabe, é o índice futuro do mercado americano, lá dos Estados Unidos, que engloba as 500 maiores empresas daquele país. E, obviamente, ele é segmentado e tem o segmento industrial ali. Então, obviamente, notícias nesse setor têm ali uma relação direta com performance das ações. Taxa de juros, enfim, taxa de juros, a depender do contexto macroeconômico, uma taxa de juros mais alta deixa o crédito mais alto, que deixa, por exemplo, o acesso a máquinas e financiamento mais difícil. Uma taxa de juros menor vai deixar o crédito um pouco mais acessível. Ou seja, promove um pouco mais o investimento em capital durável, como máquinas e crescimento de infraestrutura industrial. Então, tem todo esse contexto, esses indicadores e essas análises que podem ser feitas apenas com esse dado. Empregos diretos, obviamente, empregos indiretos. Então, empregos diretos, quem trabalha diretamente na indústria. Empregos diretos, quem orbita ali toda a terceirização e outras atividades como logística, entregas, enfim, dentro desse segmento industrial. Então, tudo isso pode ser discutido, pode ser aprofundado a partir de um simples dado que é divulgado, que é o encomendas à indústria. Legal? Indo adiante. Importância para o mercado financeiro. Vocês podem ver aí a quantidade de temas. E, como eu já disse anteriormente, é um dado que, obviamente, termina influenciando na performance de várias frentes no mercado financeiro. Então, dá sinalização de crescimento, que pode deixar o mercado com mais apetite ao risco, à ação, ou então buscar mais segurança. Previsão de desaceleração. Por exemplo, diminuição nas encomendas pode sinalizar uma desaceleração econômica. Desempenho do setor como um todo. Setores correlacionados ali à indústria como transporte, logística, que seria relacionado ao emprego indireto, por exemplo, que eu falei agora há pouco. O Banco Central dos Estados Unidos, eles monitoram de perto esses dados como parte da análise econômica do todo. Então, hoje, por exemplo, nós estamos em julho de 2024. A atual liderança do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele tem um objetivo duplo e um deles é pleno emprego. Então, obviamente, eles olham esse dado para saber como é que está a performance de emprego, a disponibilidade de emprego ou desemprego, os níveis de desemprego, enfim, toda essa movimentação que acontece no segmento industrial. Taxa de juros também, como eu já dei alguns exemplos com relação a crédito e tomada de decisão pelo próprio Banco Central em relação à expectativa de aumento de preço, pressão inflacionária e assim por diante. Previsão de produção, que pode, obviamente, dar ali várias projeções adiante em relação ao PIB dos Estados Unidos. investimento, projeções de lucro, que vão fazer parte, obviamente, dos relatórios trimestrais, que são liberados e divulgados para os acionistas. Valuation, né? Então, o valuation das empresas pode ser ajustado com base na produção e tendência de encomendas futura. Então, isso para definir, por exemplo, uma transação de compra e venda de empresa. Essas encomendas são importantíssimas, pensando em médio e longo prazo. Enfim, títulos de tesouro, créditos, que eu já comentei anteriormente. Então, este único dado pode servir de base para inúmeras discussões dentro do mercado financeiro e, obviamente, tomada de decisões. Tá bom? Quer acompanhar a divulgação desses dados da melhor forma possível, economizando tempo e dinheiro? Panorama Latos. Se você não conhece, panoramalatos.com.br é a melhor plataforma do mercado financeiro do Brasil e, quiçá, de vários continentes. Não existe nenhuma plataforma como essa que ajuda a democratizar o mercado financeiro com acesso a informações em tempo real e, sendo notícias, indicadores do mundo todo. Se não tem ainda, acesse. Dentro do Panorama Latos, vai ter lá o calendário e você vai ter acesso a toda a programação semanal, diária, enfim, com relação a notícias, indicadores que você vai receber no momento que eles forem divulgados. Tá bom? Agora, eu vou dar um exemplo de como esse dado impacta a volatilidade no mercado financeiro. O ativo que vocês estão vendo aí é o S&P 500, que eu já mencionei anteriormente. O S&P está mais ligado, ele tem uma influência muito forte com relação ao segmento industrial. Então, vocês podem ver aí que às 11 horas desse dia saiu um dado de encomendas à indústria. O dado veio menor do que o esperado. Como vocês podem ver aí, o número vermelhinho ali significa que veio um dado menor do que o esperado. O esperado ali é a coluna do meio e a coluna anterior é o dado anterior. Então, assim, vocês podem estar perguntando, nossa, mas o dado, depois que foi divulgado, fez o mercado subir, por quê? E aí entra o contexto. O contexto nada mais é do que a gente entender tudo o que está acontecendo na macroeconomia, naquele momento, no momento da divulgação do dado, entender as correlações que existem entre as diversas métricas que existem ali na economia e que formam a macroeconomia, a tomada de decisão daquele determinado momento e como o mercado se comporta. Nesse dia, especificamente, o mercado estava muito atento a indicadores econômicos que mostrem um pouco de desaceleração da economia nos Estados Unidos para estimular o Banco Central americano a iniciar o processo de corte de juros. Então, a taxa de juros nos Estados Unidos está, historicamente, nesse momento, no momento pós-pandemia, no nível mais alto e, obviamente, o mercado espera muito o início de corte de juros. Por quê? O início de corte de juros vai deixar crédito mais baixo, vai deixar acesso ao capital mais barato, literalmente falando, e isso, obviamente, vai estimular a economia. Então, qual é a interpretação desse dado? E a gente, obviamente, operou nesse dia com base nesse contexto. É importantíssimo entender o contexto. Se você não fez um curso de contexto ainda, faça. Ele é um pilar fundamental para quem quer entender do mercado financeiro, principalmente, o mercado americano. Então, nesse dia, o dado saiu negativo. Isso estimulou a compra por risco, por saber ou por intuir, o investidor intui ou interpreta que era mais um dado que, obviamente, estava em conjunção com outros dados anteriores e que daria ali subsídios suficientes para estimular o Banco Central a iniciar o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Tá bom? Então, aí, o dado de atividade econômica, no caso, é direcionado ao segmento industrial, que impactou quando divulgado diretamente na performance do S&P 500. Beleza? Gostaram? Pessoal, espero que tenha sido interessante. Caso tenha dúvidas, deixe sua dúvida nos comentários e a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Tá bom? Continue estudando e nos vemos em breve. Um grande abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto